Fala, galera! Tudo tranquilo? Estamos aqui com mais uma questãozinha do Uniãoeste 2019. O papo é sobre o desenvolvimento dos embriões. Pois é. A gente vai falar um pouquinho aqui, do jeitinho que eu sempre faço, no quadro ou aqui na mesa digitalizadora. Beleza? Sempre desenhando. Não gosto de pegar esquemas prontos nem nada, porque eu, quando era aluno, eu não curtia muito. Porque, às vezes, o esquema do professor vinha bonitão até, mas difícil a gente colocar para o caderno. Então, eu gosto de colocar um exemplo, um esquema bem simplificado, os mapas mentais bem simplificados para que você tenha aí no seu caderno. Não deixe de passar, galera. Biologia, que é a matéria que exige muito a decoreba. É importantíssimo que vocês façam o esquema de vocês. E da forma com que vocês entendam e, naturalmente, vão poder decorar até o finalzão do ano com toda certeza. Show de bola? Então, vamos lá falar de desenvolvimento embrionário? Segue a vinheta! Pronto, galera! Como o esqueminha aqui está diferente, né? A gente já tem ela aí bonitona, tá? Eu vou fazer um esqueminha bem simples aqui, antes de a gente iniciar a ideia da questão, porque ela é simples, porém, porém, a gente tem que se apegar a alguns detalhezinhos, beleza? Então, cara, eu vou pegar aqui um ovulinho, beleza? Vou pegar um espermatozoidezinho, show de bola! Esses caras fecundaram, não é isso? Formamos o zigotinho, uma única célula, olha que beleza! Olha o nosso zigoto aqui, maravilhoso! Show de bola! A partir daí, filho, a gente começa inúmeras, mas inúmeras divisões, ok? Chamamos muito essas divisões de clivagens, ok? E aí, a gente caracteriza a primeira fase, ok? Do nosso desenvolvimento embrionário, que é a famosa mórula, né? Já que ela parece uma amora... Olha só que espetáculo, gente! Essas células totalmente indiferenciadas, ok? Então, a gente caracteriza a mórula. Maravilhoso! Show! Lembra que essas células, primeiras células totipotentes, né? Por serem diferenciadas, podem diferenciar em qualquer outro tipo de célula, a gente chama de plastômeros. Show de bola! Beleza? Pronto! Até aí, tudo lindo, tudo azul. A nossa outra fase é a fase de plástula, tá? Eu já vou caracterizar aqui, ó, duas regiõezinhas importantes para vocês se apegarem, apesar da questão não exigir isso, beleza? Que é uma camada mais externa, que a gente chama de trofoblasto. Maravilha! Lembra que para o ser humano, a ser humano, né? Sempre tentando se diferenciar dos demais, chamamos de blastocisto, beleza? Então, essa é a fase de plástula. A nossa queridíssima Huerte, aqui do Rio, já perguntou, né? Esse aqui é um azinho, já perguntou a respeito da massa de células que dá origem ao embrião, né? De onde utilizaremos bastante aqui para também a terapia de células-tronco, ok? Deu uma figurinha enrolada aqui, não precisava disso, ó. Essa massazinha aqui, ó, que vai dar origem ao embrião, beleza? E aí eu vou chamar, nada mais, nada menos, do que embrioblasto, beleza? Isso aqui é muito importante, a gente tira, né, as células-tronco daqui em embrioblasto. Maravilhoso! Show! Bom, o que eu vou fazer agora, galera, é o seguinte, eu vou pegar o meu dedão e, meu irmão, vou dar um empurrão, ó, nessa camada para dentro, beleza? Então, eu vou caracterizar uma invaginação dessa região, né, mais externa. Então, eu vou perceber na próxima fase que é, né, o... ou, na verdade, o grande foco da questão, né, por isso que eu estou passando as outras um pouquinho mais rápido, senão a gente também fica por muito tempo numa questão, na verdade, 90 minutos, mas quando eu pulrei para cima, gente, eu acabei trabalhando com essa ideia aqui, agora a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de calma aqui nessa brincadeira, ó, vou fazer uma camada, né, externa mais vermelhinha, uma camada mais interna verdinha, já que eu empurrei para dentro, né, galera? Então, essa ideia é muito importante, ó, essa camada mais interna ser verdinha, fechou? E a gente ter, como a gente combinou, essa camada mais externa vermelhinha, tranquilo? Então, e essa meiuca aqui, cara, essa meiuca, ela vai ser importante, porque por enquanto, gente, eu estou trabalhando aqui com a ideia de uma camada mais externa que a gente chama naturalmente de ectoderme. Ectoderme, galera, é importantíssimo aí, vai originar, né, inclusive o tubo neural que vai dar origem ao sistema nervoso, beleza? E a gente tem a camada mais interna, que é a camada que ficou em verdinho, que é a endoderme, endoderme, maravilhoso. E a endoderme, repara que ela está muito íntima com essa cavidade aqui, beleza? Essa cavidade, a gente chama de arquêntero. Ah, vetão, então o arquêntero também chama de intestino primitivo? Exatamente, fi. Então, você pode relacionar a endoderme, já que eu estou falando aqui, bem próximo ao arquêntero, ao surgimento do sistema digestório, perfeito? Então, bem tranquila a ideia, certo? E lembra que a cavidade aqui, ó, né, do arquêntero se chama blastoporo, ok? Vai entrar numa classificação bem importante, lembra? Protostomados, aqueles que tem a boca, né, desenvolvida primeiramente, deuterostomados, que tem o ânus, né, formado, né, posteriormente, nós que somos cordados, correto? somos deuterostomados, ou seja, o ânus formado primeiro, beleza? E, cara, botei aqui, ó, né, vou botar em azulzinho, essa cavidade aqui, essa cavidade não, desculpa, esse folheto aqui, ó, em azulzinho, beleza? Que é chamado, nada mais, nada menos, que mesoderme. Show? Então, galera, repare que na gástrola, ou seja, na gastrulação, que é o nome do processo que ele está trabalhando para a formação, a gente já tem uns três folhetos embrionários, beleza? Vou botar aqui, ó, mesoderme, perfeito, e aí ele trabalha a questão em cima exatamente da gástrola, galera. Show? Então, a gente tem aqui, ó, mórula, recapitulando, né, a primeira fase de desenvolvimento, células totalmente indiferenciadas, ok? Chamamos de blastomers, na blástula, a gente já tem aqui, o trofoblasto, que é a camada mais externa, e o embrioblasto, que é a massa que vai dar origem ao embrião, ok? Lembra que essa primeira cavidade aqui a gente chama de blastoceli, não é muito importante em termos de vestibular, mas já fica a dica. E na formação da gástrola, a gente caracteriza a formação dos três folhetos embrionários. Então, o que tem de importante para relacionar esses folhetos? Como eu disse, a ectoderme está relacionada ao quê? Ao sistema nervoso, está relacionada a epiderme, ok? Todos os anexos da epiderme. Então, galera, a gente começa a falar da diferenciação celular, na formação dos tecidos, gente. Então, a endoderme, eu falei, relação íntima com quem? Com o sistema digestório, as glândulas do sistema digestório, o fígado, o próprio pâncreas, beleza? E a mesoderme, que vai dar origem ao tecido conjuntivo, lembra que o tecido conjuntivo tem uma variação enorme, musculatura, vasos sanguíneos, beleza? Então, galera, muita coisa importante relacionada a esses folhetos que vão originar, certo? Lembrando que a cavidade, que quando está revestida internamente e externamente por mesoderme, a gente chama de celoma. Vamos dar o destaque aqui para o celoma. Por quê? Lembra que o celoma é cavidade, é buraco. Eu gosto de relacionar buraco. Se você fizer um corte aqui, no meio do seu tórax, na pança, tirar as tripas fora, sobra o quê? Sobram dois grandes buracos. E esses buracos, nessas cavidades corpóreas, cara, são importantíssimos para a evolução, porque a gente trabalha o sentido de ter mais espaço para os órgãos. E se você tem mais órgãos, você tem maior complexidade. Tranquilo a ideia? Então, é muito importante relacionar tudo isso que eu falei. Beleza? Bom, diferentemente da questão 1, que ele pediu a incorreta, na questão 3, ele quer a questão, considere as etapas, ok? É animal. A gastrulação é caracterizada, vamos lá? Então, letra A. por sucessivas divisões mitóticas dos igoros, que se iniciam após a fertilização e dão origem a inúmeras células denominadas blastômeros. Opa! Isso aqui a gente relacionou na mórula, então, não está correto. Show de bola. B. Por intensa movimentação e reorganização celular, as quais os 3 folhetos de ruminativos, ectoderma, mesoderma e endoderma. Ok? Então, originou aqui. Então, já está certa. A letra B a gente já poderia marcar, só que aqui nesse canal a gente não mata a sua questão, né? A gente comenta tudo que for possível. Então, vamos na C. Pela formação do blastocisto. Blastocisto é sinônimo de blasto, só que para ser humano, correto? Então, também não está bacana isso aqui. Certo? Na D. Pela formação do tubo neural a partir da mesoderme. Tubo neural, sistema nervoso. que eu penso na ectoderme, beleza? Show de bola. Então, também não está bacana isso aqui. E na E, por ser um processo evolutivamente conservado, que acontece por um único mecanismo de migração celular denominado embolia ou invaginação. Galera, a gente tem uma avaliação enorme desse processo de acordo com os organismos, beleza? Beleza? Então, a gente não pode caracterizar um único mecanismo. Beleza? Tranquilo? Então, galera, é isso. Espero que tenham curtido. É um tema que a galera tem bastante dificuldade, que é embriologia. Fica aí a dica para dar uma lida, já que cobrou uma vez 2019, porque não caiu outra coisa, né? Pode cair sobre neurula. Beleza? Deem uma olhadinha, com bastante calma. E, cara, vamos com tudo. A gente vai matar essa provinha, já, já. Um abraço.